Muito bem, sete horas e cinquenta e nove minutos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube e no Instagram, você pode acompanhar esse programa, aliás, o YouTube que tem tido aí um acesso, um número de participação muito grande nos últimos dias, a qualidade também do YouTube é muito boa, né, então pode acompanhar a gente lá e também no Instagram. Voltamos com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus Cuidar de Você. Esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza, hoje conversando com a Maristela Naurati, promotora de justiça titular da terceira promotoria de tutela coletiva de campos. Aluísio, o STF deu uma decisão aí em relação ao combate à pandemia, eu vou pedir a gentileza a você para que abra esse bloco então, né, falando sobre esse tema com a doutora Maristela, por favor. É assim, a pandemia é tudo muito novo e como a Maristela ressaltou e outros profissionais de saúde que ressaltaram, a Vera, Marques, na segunda-feira da semana passada, né, que conhece muito bem, a Covid ainda não está no PNI, no Plano Nacional de Imunização, então isso vai gerando dúvidas que, sobretudo, os negacionistas exploram para poder, né, achar brechas legais para aplicar seus delírios na prática, né. Mas o ministro Ricardo Lewandowski, ele, na quarta-feira da semana retrasada, ele decidiu, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que caberia aos ministérios públicos estaduais do Brasil, né, a fiscalização da vacinação infantil e, inclusive, responsabilização criminal e cível. Eu vou perguntar para a Maristela como é que ela viu essa decisão e como é que ela pretende trabalhar a parte dela. Essa decisão, ela tem implicações em diversas áreas, né, da saúde, né, tanto da saúde coletiva como das questões individuais, né. Então, na saúde coletiva, o que a gente pode continuar fazendo é realizar as fiscalizações nos postos de vacinação, como a gente fez no ano passado, é cobrar dos municípios que eles cumpram, que eles mesmos já combinaram, né, dentro das deliberações, de se responsabilizando pela continuidade, né, da operacionalização do P9, né, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, né, isso nas questões coletivas, né, então é divulgação da vacinação, né, é facilitação de que as pessoas possam ter acesso a ela, né, não colocando empecilhos como essa suposta declaração obrigatória para a paz, que isso não existe, né, não existe isso. Ninguém nunca foi ao posto de vacinação com o seu filho dar uma vacina de sarampo, triplo, seja lá qual for, e teve que assinar um documento. Isso não existe, né, o pai não tem responsabilidade, o pai e a mãe não tem responsabilidade com um efeito que a vacina, seja ela qual for, né, o efeito que ela vai ter, né, a obrigação dele é levar o seu filho para vacinação se ele não tiver nenhum tipo de condição individual que o impeça de tomar a vacina, né, então é isso que a tutela coletiva vai continuar realizando, né, cobrar dos gestores e fiscalizar, né, as questões individuais são um pouco mais complexas, né, eu até acredito que sejam bem mais complexas do que você cobrar do gestor, o que ele faz, o que ele tem que fazer, né, porque demandam crenças individuais, informação, acesso à informação, né, acesso até mesmo ao posto, né, ao posto de vacinação, né, como falou, né, o ouvinte colocou a sua dificuldade em realizar o agendamento, são muitas questões, né, é, é, essa questão do P9, acho que eu falei antes no bloco anterior, né, o porquê que existe um plano separado, né, o PNI antiquíssimo lá, da década de 70, né, então ele veio ali sempre colocando a imunização para que a gente possa ter uma saúde benéfica, né, uma saúde boa, né, que a gente não faça, não tenha transmissibilidade de determinados vírus e possa radicar as doenças que são prejudiciais à nossa sobrevivência, né, só que aí, quem esperava, né, que essa pandemia fosse estourar dessa forma, né, muita gente no início achava que era só, né, que ia passar, que ia ser um ano só, que iam ser poucos meses, um ano, e já estamos em 2022 e ela continua aí forte, o vírus em mutação e a transmissibilidade aumentando, né, felizmente, com uma adesão à vacinação, a gente consegue evitar que essas pessoas cheguem até a UTI, que elas apenas adoeçam, né, ou não tenham nenhum sintoma, né, infelizmente, a grande maioria das pessoas em UTI são de não vacinados, né, mas não existe essa diferença entre os dois, é uma questão apenas de logística, para aquela vacina estar no PNI, ela precisa ter uma logística, nós estamos atrasados, infelizmente, nós estamos correndo contra o tempo, né, ninguém esperava, esperava que a pandemia fosse passar, ah, aí a vacina, né, o estudo, as vacinas estão aí, foram aprovadas, foram colocadas num plano específico para essa pandemia, né, e nada impede de que depois, quando essa pandemia terminar, a gente possa migrar, né, para esse PNI colocando essa vacina ali no seu, na sua relação, né, na sua logística, né, na verdade é uma logística de aquisição, distribuição para o país todo, né, das campanhas, não é uma coisa tão simples, e como a questão da Covid é bastante complexa, foi algo que afetou mundialmente, houve uma decisão aí de gestor de saúde de colocar um plano para ela, mas não existe ali uma hierarquia, porque Covid, se for com relação à gravidade, à transmissibilidade, nunca que colocaríamos a Covid como algo abaixo, um nível abaixo das outras doenças, né, do jeito que está, né, já passamos por situações piores, mas ainda continuamos, assim, numa situação de pandemia, né, então isso não existe. E, ah, porque existe uma nota que colocou a vacina como não obrigatória, né, porque o termo obrigatório não existe no plano, não existe na, onde está esse, onde está essa obrigatoriedade, né, é uma obrigatoriedade que ela vem da constituição da sua análise, né, já que todos temos, né, obrigação dentro da saúde, não é uma questão só coletiva do Estado, é uma questão individual, é uma questão das famílias, e essa questão das famílias também consta lá na Constituição, né, é um dever também das famílias vacinarem os seus filhos, né, e no ECA, está lá, escrito lá, né, se existe ali uma vacina que ela foi aprovada pelo, né, pelo órgão de vigilância, vigilância no órgão sanitário, ela se torna uma vacina obrigatória, e sempre foi muito normal se pedir carteira de vacinação infantil para qualquer coisa, até para saber se aquela, se a criança está com o seu esquema completo, se ela está imune, porque às vezes é assim, não é só uma, talvez uma decisão só da família, às vezes é uma questão de falta de informação, falta de acesso, a gente não pode negar que a gente vive numa região em que grande parte da população, é uma população pobre sem acesso à informação, né, então, antes de se colocar isso como vamos punir, vamos informar, né, eu não tenho atribuição para colocar conselho, mas eu acredito que seja uma das formas, né, de ter informação se uma família for acionada pelo conselho tutelar, que ela tenha a possibilidade de ser informada daquilo ali, né, nos postos de saúde, nos postos de vacinação, na estratégia de saúde da família, seja informada com informações reais, informações de estudos técnicos, né, e não com essas informações que ficam soltas por aí, cada um falando, ah, aqui tem um médico, a gente nem sabe quem é, a gente não sabe se a pessoa é médica, nem de verdade, a gente não sabe, vamos procurar os estudos técnicos reais que estão disponíveis nos órgãos, nos órgãos de vigilância, né, nas secretarias de saúde, que podem informar esses estudos técnicos para as pessoas, e falar de uma forma que seja simples também, porque existem pessoas que não têm conhecimento de nada, se o médico fala comigo, ah, eu sou uma pessoa que, ah, eu tenho um nível de educação maior do que a maior parte da população carente, mas se ele falar em termos técnicos comigo, eu também não vou entender, então é importante uma informação acessível para as pessoas, né, e uma informação baseada em estudos técnicos, isso é muito importante, né, mas assim, no meu entendimento, né, que eu deixando muito claro que não tenho nenhum tipo de atribuição nisso, né, baseado na análise da Constituição, que coloca uma obrigação não só para o Estado, mas também para as famílias, né, e também com relação ao artigo do ECA, a imunização de crianças e adolescentes, ela é um dever da família, né, e podem sofrer consequências com relação a isso, da mesma forma que o gestor, se não fizer a sua parte de fornecer, né, de colocar ali as vacinas à disposição, vacina, informação, tudo que for necessário dentro de todas as normativas do SUS, ele também vai ser responsabilizado, né, é uma questão que é de todos, não é apenas de um órgão específico, né, é de todos, inclusive das famílias. Maristela, você falou um termo interessante em relação às informações técnicas que muitas vezes confundem as pessoas, né, não são muito claras. Por outro lado, tem informação que está sendo clara, mas que também confunde. Por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação, até porque está liberado pela Anvisa, então já passou pela entidade máxima que avalia a eficiência ou não do imunizante. Ao mesmo tempo, cria-se agora uma tal de carta branca, entre aspas, como está sendo chamada, que é a possibilidade de se levar um atestado e dizer que a criança não pode vacinar, mas sem justificativa, que facilitaria um antivacina a conseguir ser atestado com um médico amigo e não, ou o próprio, enfim, um familiar e não levar essa criança para vacinar, não estou dizendo que o médico vai se prestar esse serviço, mas às vezes consegue com alguém, enfim. O próprio Ministério manda procurar um pediatra e nós sabemos a dificuldade que se tem para uma consulta com um pediatra na rede do SUS, em todo o país, não é uma coisa fácil, você não chega num dia e tem um pediatra no outro, tem lugar que demora um mês para ter essa consulta, e aí a criança vai ter que esperar um mês para ter essa consulta e o pediatra dizer que realmente ela pode ser imunizada. Enfim, essas contradições do próprio Ministério da Saúde, inclusive em campanha vinculada na televisão, procura um pediatra, isso também não atrapalha um pouco a campanha nacional? É, na verdade ninguém nunca precisou de atestado médico para vacinar o seu filho, muito menos de declaração, assim, na declaração de se responsabilizar pelas consequências da vacinação, isso nunca existiu, né, isso existe hoje e razão, não vou nem comentar, mas todas as pessoas sabem do que está acontecendo, né, infelizmente, né, então eu acho que a gente tem que se prender às questões técnicas mesmo, né, se a Anvisa, ela aprovou a vacina, se existem estudos sérios dizendo que aquela vacina não é experimental, que ela foi aprovada pela Anvisa, que ela está disponível, é de graça, deve ser facilitada pelos gestores, esse acesso à vacina, não tem o menor cabimento colocarmos infecílios para isso, isso só vai prejudicar a saúde coletiva, o maior número de pessoas vai ser contaminada, há sempre a possibilidade do surgimento de uma nova variante desse vírus, e a gente não consegue sair, a gente não consegue sair dessa situação de pandemia, né, então a informação é importante, mas temos que ser, é óbvio, né, isso sempre aconteceu, né, a pessoa não consegue um atestado, né, mas isso, infelizmente, é muito difícil de você combater, né, porque, é assim, os estudos, né, demonstram, né, que é muito raro uma pessoa não poder ser vacinada, né, então acredito que as famílias, né, como amam os seus entes queridos, amam os seus filhos, né, amam os seus pais, né, não é só amar, é ter responsabilidade, responsabilidades ali colocadas pela Constituição, colocadas pelo ECA, né, que tenham consciência e busquem informações mais corretas, porque, óbvio, que em qualquer profissão existem pessoas que se dão esse, né, a essa atitude, né, existem pessoas que, infelizmente, não têm informações claras sobre as coisas e acabam acreditando em coisas que não são reais, né, é importante ter ali, verificar os estudos, existem os estudos sérios, né, que são, foram verificados pelos pares, né, e não o disse-me-disse de uma informação de internet que a gente não sabe a origem, fake news, existem, ah, acredita que aquela informação é real ou falsa, existem formas de você verificar se aquela informação é real, existem sites que colocam quais são as fake news, é importante pesquisar, ah, eu acho que as informações na internet são complicadas, pesquise, procure a Secretaria de Saúde, né, procure a Secretaria de Saúde, infelizmente, existem profissionais de todos os âmbitos aí que são negacionistas, né, mas, assim, esse negacionismo está sendo também um pouco afastado pelo número de pessoas que aderiram à vacinação, talvez as pessoas tenham, as famílias tenham medo com relação às crianças, porque entendem que são mais vulneráveis e tal, mas não tem uma comprovação científica de que essa vacina vai fazer algum mal para a criança, muito pelo contrário, né, ela vai imunizar a criança contra aquilo ali, a criança não vai sofrer essa síndrome que está aparecendo aí cada vez mais, né, com várias consequências para a criança, né, a gente não pode esquecer que a Covid, ela não é uma gripezinha, né, ela é uma doença que atinge o sistema nervoso central, ela é muito grave, a gente não, não, né, ela começou, a vacina não começou hoje, a vacina começou há décadas atrás, mas essas consequências da vacina que vai ter em cada corpo individualmente, só o tempo vai dizer, infelizmente, então é muito melhor ficar imunizado e não ter consequências graves do que não imunizar, a não imunização é para questões excepcionais, para ver pessoas que realmente existem, tem problemas, assim, comprovados por exames que realmente não possam tomar a vacina, né, e se ela tem dúvida, procure uma segunda opinião, então, procure a Secretaria de Saúde, né, o importante é imunizar, é se proteger, né, é muito difícil falar sobre isso hoje, porque questões que nunca foram polêmicas, hoje são polêmicas, né, infelizmente, mas, assim, é uma questão de ciência, é uma questão de saúde, é uma questão de se proteger, proteger seus entes queridos, proteger sua família, proteger toda a comunidade, aí ninguém faz saúde sozinho, tá, e os filhos não são propriedade nossa, os nossos filhos vivem em sociedade, né, eles também são responsáveis por transmitir doenças e por se contaminar, né, eu não sei nem como explicar que não cientificamente isso, né, infelizmente. Desculpa, Luiz, só colocar aqui, já que a Maristela citou, e muito bem, eu acho que foi um exemplo muito feliz que ela deu, e aí caiu mesmo esse negacionismo, nós temos hoje no Brasil 70,1% da população com o ciclo completo, o primeiro ciclo, que são duas vacinas, temos 79,5% com uma vacina, e 22,8% com a terceira dose, a dose de reforço. É, o Brasil, você tem um histórico de aceitação boa à vacinação, né, nós temos um histórico de erradicação, né, de redução de transmissibilidade de doenças. Infelizmente, a falta de informação veio e trouxe essas consequências. Doenças que já não causavam mais tantos danos, hoje elas estão causando danos. Ainda veio essa questão aí da pandemia, que trouxe muito medo, trouxe muita desinformação. Eu acho que o mais importante realmente é a informação, informação séria. Tá com dúvida de uma informação, procura pra saber se é fake news ou não, procura a Secretaria de Saúde, procura um médico de confiança. É o que se pode dizer, né. Eu ia comentar, até podia experimentar o que o Claudio falou, porque é aquele ditado na... ditado não, é uma fala de Hamlet, da peça, onde o protagonista simula a loucura e o conselheiro do rei saca que não é loucura e com uma frase, parece loucura, mas há método. Então, se há método, não é loucura, né. O louco, ele não tem método. Essa coisa é fake news, parece loucura, mas há método. Ela é uma coisa... Começou com a eleição de Trump em 2016, depois da eleição do Brexit, que tirou a Grã-Bretanha da União Europeia, e aportou com o Steve Bannon no Brasil, surpreendendo a todos, né, na campanha presidencial exitosa e aproveitando uma tecnologia nova de Bolsonaro em 2018. E ela parece... Você está falando o tempo inteiro que procura ciência e forças confiáveis. O problema dessa campanha é que ela não joga na certeza, ela joga na dúvida. O êxito dela tem que plantar a dúvida. E plantada a dúvida, a pessoa passa a questionar. Coisas que, como você disse, a revolta da vacina contra a varíola que você citou aqui, corretamente, foi erradicada do mundo inteiro com a vacina, já ocorreu no Brasil, em 1904. Nós estamos tendo a revolta da vacina 118 anos depois. Com uma diferença. Os militares, você também foi militar, Maristela, em 1904, tiveram a favor da ciência de Oswaldo Cruz. Hoje, parece que tomaram o lado oposto. Ah, eu não sou nova, né? Então, eu passei a maior parte da minha vida, de adolescente, pelo menos, de criança e adolescente, durante o regime militar, né? Eu tenho minhas opiniões próprias, apesar de já ter sido militar, né? Mas, assim, democracia é muito importante, né? Democracia é tudo, né? A gente vive num regime democrático, é muito importante. Só que eu estava pegando, assim, as minhas coisinhas antigas, né? Assim, só uma curiosidade, né? Aí eu vi, nossa, mas que coisa interessante, está aqui, é, é, testagem de tuberculose. Eles faziam testagem, eu tenho cartõezinho de testagem de tuberculose, né? Então, durante o regime militar, né? Durante o regime militar, testagem de tuberculose, campanha de vacinação, exigência dos documentos, né? E uma grande, né? E a aceitação foi aumentando ao longo do tempo. E quando a gente veio para um regime democrático, né? Em que foi estruturado o sistema único de saúde, que, infelizmente, ele não tem, digamos assim, verbas, né? A saúde é uma coisa muito cara, mas se nós olharmos como ele é estruturado, ele é muito bom, é dar acesso à saúde às pessoas que estão numa situação mais vulnerável, sabe? É ter um acesso integral à saúde. Ah, existem vários problemas, não é? Mas imagina adoecer num país onde não existe nem um mínimo de saúde, que toda saúde você precise pagar. Nós aqui temos acesso, nós, mesmo pessoas que têm condições de pagar uma saúde, se eu quiser, eu posso ir ao SUS, tomar a minha vacina contra a COVID. Isso é muito importante, é a saúde indo para cada comunidade mais vulnerável, é fazer campanha numa comunidade quilombola, é fazer campanha de imunização para os indígenas, pessoas que estão em situações mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis. Onde que vai existir isso? Num país onde tudo é monetizado, tudo é pago. Isso é muito importante. Ter acesso à saúde é ter acesso à vida, né? A gente não tem acesso só à saúde, é vida, sabe? Está lá, é básico isso. Se você não tem vida, se você não tem uma estrutura passível de você ter o mínimo para a sua existência, como que você vai trabalhar, como que você vai existir, não tem como, sabe? É assim, eu sou realmente uma fã do Sistema Único de Saúde, eu sou fã, eu acho que todos devem ter direito ao pelo menos o mínimo ali existencial, entendeu? Ao mínimo de saúde, ao mínimo de educação, ao mínimo de tudo, para que... Imagina se nós começarmos a cobrar essas coisas, as pessoas vão começar a adoecer, porque a saúde é uma coisa cara, né? E desde lá, desde antes dele ser estruturado, já existia isso, porque hoje a gente vai negar. A gente não pode negar esse acesso à saúde. A gente não pode deixar de se responsabilizar com relação ao acesso à saúde, sabe? É andar para trás, é... Eu não sei, eu acho que eu até me excedi um pouco, mas é... É tão importante isso. Como que você vai formar trabalhadores que possam realizar um bom trabalho se você não dá a eles acesso à saúde e educação? Existem essas comunidades tão carentes, elas têm condições de ir numa clínica particular, pagar, ter uma clínica para tomar uma vacina, né? Hoje isso é disponibilizado, isso é de graça, é bom, está lá, foi aprovado pela agência sanitária, está lá disponível para a gente. Eu fico muito, muito feliz com isso, de ter a possibilidade de tomar a minha vacina e estar aqui imunizada. me sinto muito feliz, muito agraciada, muito abençoada com isso, sabe? Desculpa aí, essa coisa, mas assim, olhando as minhas coisinhas do passado, você vê que desde aquela época, como você mesma falou, já existia a campanha de vacinação, já existia a cobrança da testagem de uma doença, é muito importante, mas que hoje ela ressurge, né? A tuberculose, ela ressurge, assim, de uma forma muito grave, as pessoas morrem de uma doença que tem cura, que tem uma vacina, isso é uma questão de saúde muito grave, né? Então, a gente traz isso para a COVID, hoje nós temos a possibilidade de tomar uma vacina aprovada, né? Não é uma vacina experimental, é uma vacina aprovada, ela está aí à nossa disposição. Tem uma, se me permite, o Aloysio, tem um tema que eu gostaria de levantar aqui, e saber qual é a posição da terceira promotoria, tendo como titular a Maristela, na Orate, que é a questão do, é do passaporte vacinal, mas um problema também seríssimo, alguns bares, alguns restaurantes, até por decretos, naquele momento mais restritivo, exigiam, cobravam, outros não, e aquela coisa toda, depois teve problema no aplicativo, né? Do, 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 da, do Ministério da Saúde, e aí, quem não tirou o print ali, ficou bem enrolado para conseguir, não guardou o papelzinho das vacinas, enfim, o que que o Ministério pensa sobre isso? E eu vou lançar uma, uma questão aqui, que aí vocês podem comentar todos, é, tem até, só uma mãe aqui, é, lançando dúvidas sobre a, a vacina, as pessoas já tomaram a terceira dose e estão pegando a Covid, é isso mesmo, mesmo com a terceira, com a quarta, as pessoas podem sim pegar a Covid, mas quantos que estão num leito de UTI com a terceira dose? Né? Quantos que morreram, com a terceira dose? É um tipo de conversa que não, não rende. Então, o passaporte vacinal, não deveria ser exigido, também, agora, neste momento, e daqui para diante, também para os eleitores, no dia 2 de outubro, todo mundo, ninguém precisa se vacinar, a senhora já falou, não é obrigado a vacinar, né? A gente vive num país democrático, ninguém, beleza, não é obrigado a vacinar, é o seu direito de querer, não se vacinar, mas o nosso direito de querer se vacinar e se proteger, não tem que prevalecer também sobre aqueles que negam aí essa cura, e aí vem, vamos lançar aí o passaporte vacinal para os eleitores, o que o Ministério pensa, pode fazer sobre isso também? Isso é uma questão tanto quanto polêmica, né? Porque você exige o passaporte vacinal para um outro direito garantido pela Constituição, né? Que é um direito muito importante, que é o direito de você poder eleger os seus representantes, né? Então, é até uma questão federal, eu nem posso opinar com relação a isso, mas são direitos que devem ser ponderados, né? É um direito muito importante você eleger os seus representantes, né? Assim, eu não tenho uma opinião formada com relação a isso, né? Eu não sei o que o tribunal vai decidir, o tribunal eleitoral vai decidir, acho que a gente tem que esperar um pouquinho para poder conversar sobre isso, né? É muito polêmico, né? Vai de questões muito individuais, né? Do seu entendimento pessoal, né? Mas o que a gente não pode negar, que é um direito garantido, né? A todas as pessoas que cumprem aquelas, né? Tem 18 anos e tal, né? Dizendo 18, desculpa, 16 anos. Então, você cumpre, cumprindo aqueles requisitos, né? E não estando em débito lá com a justiça eleitoral, né? Você pode exercer o seu direito. E não podemos negar que é um direito extremamente importante, porque os seus eleitos é que realizarão a gestão, né? Do município, do estado e de todo o Brasil, né? Então, votar também exige que a pessoa tenha aí umas informações boas, né? Precisa pesquisar em quem está votando, no seu histórico, né? Isso é muito importante. Mas é um direito também que não pode ser afastado, né? Na verdade, a questão da obrigatoriedade, o que eu disse, não é que é obrigatória ou não. É que essa palavra não existe. Né? Essa palavra não existe nos planos, nas normativas, né? Mas existe uma lei, né? O ECA, que aponta a responsabilização, né? De quem ali está ali, das famílias, né? Ou de quem tem a responsabilidade sobre a criança e adolescente de vaciná-los, né? De protegê-los e imunizá-los. Mas essa questão é muito polêmica, né? É, essa pergunta foi difícil. Assim, não que seja nada complicado para complicar nada, é só para tentar justamente encontrar um jeito da gente sair dessa pandemia. Foi como a senhora falou mais cedo. Não conseguimos sair dessa pandemia. É, é, você, as pessoas têm liberdade de abais, a restaurantes, a cinemas têm liberdade, sim, né? Mas a partir do momento em que elas não se vacinam e podem contaminar os outros, né? É, nenhuma liberdade é completa, né? Ela pode ser cerceada de algumas formas, desde que sejam legítimas, né? Sim. É, mas só que quando essas vedações, elas afetam direitos que são direitos ali previstos constitucionalmente, como é a educação, né? O seu direito ao voto, né? O seu direito de exercer ali a sua escolha democrática, aí são questões que devem ser analisadas, né? Dentro das suas esferas. Como não tem nenhuma atribuição eleitoral, eu não me sinto confortável em dizer, assim, o que eu acho. Sim, perfeito. Até por conta de que essa questão não vai ser decidida aqui no município, nem no Estado. Ela vai ser uma questão decidida a nível nacional, né? Eu vou ficar como espectadora, esperando as decisões e emitindo as minhas opiniões pessoais com os meus amigos. Tá bom, tá certo. Tá certo então, querida. Vamos fazer um intervalo, me permita aí rapidamente que a gente passe essa pausa, peço licença, e a gente volta no próximo bloco. Mas você já pensou se isso passa lá com aquele, né? Presidente do TSE, e sai uma lei dessa aí, só vota... Oi, Aluísio. Só pra deixar, eu entendo essa preocupação com a vacinação, com o passaporte. Mas, assim, é questão de opinião pessoal, né? Eu não vi isso proposto por ninguém, eu não vi isso com o tema de discussão. Associar o passaporte vacinal ao direito de voto é uma discussão, eu entendo o motivo pelo qual você coloca, mas eu não vi isso na pauta, não vi nenhum jurista falando sobre isso, não vi nenhum legislador falando sobre isso. E, particularmente, embora o passaporte vacinal deva ser cobrado pra tudo, eu sou o contrário, como o princípio que o Maristela falou. A pessoa que não quer se vacinar, embora tenha que se fazer restrições sim, como disse o Maristela, a liberdade não é, ela não é irrestrita, mas ela não pode ser cerceada na liberdade de eleger seu representante. Ela é um cidadão, pagador de impostos, como eu, como você. Sim, sim. Como quem toma vacina, né? E que tem direito de eleger seus representantes, sim. E eu não vi isso proposto, assim, eu não vi isso por nenhum legislador e por nenhum jurista. Eu entendo essa preocupação, mas é... É, uma coisa não sobrepõe a outra. Eu sei, mas que é um... Quem sabe você não pode levantar isso aí, né? Como jornalista, Arnaldo também. E a gente... Eu quero falar, a título de colaboração, eu vi uma pesquisada aqui enquanto o Luiz falava, o TSE tem uma matéria informando que não há discussão sobre passaporte vacinal nas eleições, que ainda faltam 10 minutos para as eleições, mas que afirma que não há nenhuma definição sobre o assunto. E ontem, o deputado Alexandre Frota... O João da Costa Cunha acabou de postar aqui, ó. Apresentou um projeto para exigir passaporte de vacina nas eleições. Então, assim, a discussão... Existe já comentários. O TSE disse que não tem nenhuma discussão concreta e ontem Frota apresentou essa proposta. Eu não vi... Me perdoe, Aloysio, desculpa. Assim, eu não vi nada. Vocês sabem como é que eu estou aqui na minha situação. Estou sem tempo de fazer muita coisa. Então, eu não tenho lido muita coisa, não tenho visto muita coisa, confesso a vocês. Assim, me veio essa coisa de passaporte. Passaporte para tudo. Passaporte para aeroporto, para shopping. Passaporte para votar. Pronto. Vou colocar aqui Maristela na furada. Mas é um tema interessante que pode se discutir. Então, não. Não é possível. É inconstitucional. Quem está levantando Alexandre Frota, né? Qual bandeira Alexandre Frota levantava em 2018? Só para... Falhou a memória. Eu vou falar sério, né? Nem tanto ao mar, nem tanta terra. Como diria Nietzsche, quando você olha muito tempo para o aviso, você acaba se tornando ele. Calma. É, se eu soubesse que ele teria colocado esse projeto, teria denominado, naturalmente... Nossa, eu só vou juntar com o Alexandre Frota. É entusiasmado, talvez. Talvez enjoado de ver essa situação. Mas, sobretudo, Aluísio, também como você, como a doutora Maristela, como o Arnaldo e tantos outros aqui, de ver que uma criancinha de dois anos morreu, que outras morreram, que outras estão sofrendo, que os nossos idosos e que muitos jovens perderam a vida por conta dessa pandemia, e que não precisava ser essa loucura toda. eu acho que é isso, talvez esse momento assim. Mas, é aquela história, vale estudar, cada caso é um caso, se não é, então, sigamos em frente, vamos encontrar outra solução. E só para, como o Arnaldo deu a versão aí do passaporte para assinar, eu tenho precisada rápida também aqui, porque tem o outro lado, como eu falei, tem os dois lados, né? E eu, particularmente, como diria um grande jurista, o Ramundo Faoro, Maristela, rodeio os radicais com todas as minhas forças. Mas, é, a deputada Carolina de Tônia, do PSL em Santa Catarina, protocolou o projeto, agora na volta do exercício parlamentar, na Câmara de Deputados, na Câmara Federal, que é vetar, abre aspas, a exigência do passaporte vacinal contra o crime de 19 como condição para o exercício de direito, fecha aspas. Então, tem os dois lados. É, exatamente. Bom, 8h37, vamos ao intervalo, voltaremos já, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Acerte no ponto com os jardins do Flamboyant, o único loteamento 100% em área urbana de campos. Compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados, na Artur Bernardes, esquina com Saldanha Marinho, com zoneamento diferenciado.